Junto, fica mais junto, fica bem no meio aqui ó, bem no meio aqui ó Para de bater, para de bater um pouco, para de bater um pouco Nossa, olha o ult, matou todo mundo velho Caralho velho, que doideira, que clipe pra isso Que doideira Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br